Considerada por especialistas como a mais grave violência depois do assassinato, o estupro ainda faz milhares de vítimas no país. Há pouco mais de uma semana, um caso chocou o Brasil. Uma jovem de 16 anos foi abusada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. Aqui no Estado, a luta por mais respeito pelas mulheres, o combate ao estupro e a exploração sexual são permanentes. E a denúncia ainda é a principal medida para coibir esses crimes. A Lei Maria da Penha está completando 10 anos. Parece muito, mas não é. Apesar de uma legislação mais rígida, a violência contra a mulher é uma realidade difícil de mudar. O silêncio em torno da agressão doméstica é, sim, o mais difícil de ser rompido. Nós sabemos que a subnotificação no Estado é muito grande. Porque as mulheres, na verdade, não procuram primeiramente os serviços de segurança, ou seja, a polícia. Elas procuram os serviços de saúde. Num caso de violência doméstica, ou mesmo uma violência sexual, ela procura, em primeiro lugar, o serviço de saúde. E, na maioria das vezes, com aquela desculpa. Foi uma queda, ou foi um acidente, ou escorreguei no banheiro, enfim. Mas não faz o registro oficial. Se uma mulher recebe um tapa, se ela sofre uma ameaça de morte e ela silencia na primeira vez que isso ocorre, ela pode estar sendo vítima no dia seguinte, daqui a uma semana, um tempo depois, de crimes mais graves que podem, inclusive, chegar à sua morte, no caso, um feminicídio. Então, a gente sempre fala de que, se a mulher passar por alguma espécie de violência dentro de casa, por parte do seu companheiro, do seu marido, ou de alguém com quem ela já tenha tido uma relação de afeto, eventualmente rompida, que ela deve procurar a delegacia e fazer o registro de ocorrência. Mas a vítima não está sozinha. ONGs e entidades governamentais estão de portas abertas para ajudar. Recentemente, nós fizemos um trabalho, através da equipe do Centro Estadual de Referência da Mulher, o Vânia Araújo, que é um serviço especializado, psicossocial e jurídico de atendimento às mulheres, onde foram visitados locais de atendimento de saúde, locais públicos, escolas, onde nós procuramos tanto conscientizar sobre os tipos de violência, mas, principalmente, aos agentes de saúde, a forma de que podem nos ajudar. Ou seja, notificando quando houver um caso como esse, orientando essa mulher, orientando essa menina, essa jovem, a buscar ajuda e onde ela pode buscar essa ajuda. A Prefeitura de Porto Alegre também mantém uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Desde que foi criada, em 2012, a entidade registrou 5 mil atendimentos, um auxílio, principalmente, para aquelas que se vêm obrigadas a buscar com os filhos uma nova vida. Nós temos aqui o atendimento, inicialmente, o acolhimento, depois nós temos o atendimento psicológico, o atendimento jurídico e o atendimento de assistência social. A mulher sempre vai ser recebida, acolhida e encaminhada a um desses serviços. E os desdobramentos, depois, a partir de cada área. Para entrar em contato com o Centro Municipal Márcia Calisto, a ligação deve ser para o seguinte número, 3289-5110. Já o telefone do Centro de Referência Estadual Vânia Araújo Machado é o 0800-541-0803. A ligação é gratuita. Obrigada.